Sabe, salve meu querido amigo Nostalgia, tudo bem com você? Eu sou o Max William E estamos chegando para mais um episódio de Gameplay Nostalgia com World of War 2 Bora aqui continuar e descobrir o que temos que fazer agora Porque é mais um mistério que vai ser resolvido Não para de vir inimigo E não tem nenhuma passagem aqui Para que eu possa sair Qual é o mistério? Eis a questão Bom, tem umas barrinhas aqui Mais escuras, outras mais claras Não sei se é por causa da iluminação Para frente não tem como ir O Laro também não E agora estou fudido Isso aqui é Lodo Qual o mistério? Qual o mistério? Deixa eu tentar uma Não Eles voltam muito rápido O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O que é o mistério? Rapaz Não sei onde que Rapaz Rapaz Que mistério Tinha que matar Usando o poder da Medusa Sinistro Tem que ser muito inteligente Claro, eu sou Por que eles a parte, galera Mas o jogo aqui é bem difícil mesmo Bora continuar pra ver o que nos espera Os gráficos são bem legais Bem bonitos Tem que ir lá, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Pra baixo tem algo? Acho que não Lá o álbago aqui O que o álbago faz? 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 Aploro Obrigado. 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 Por pouco. Agora vai, hein? Não foi a trave. Pronto, baby. Vamos ver agora. 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 Sem tempo para enrolação 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 Eu passei aqui Sem tempo para enrolação Por menos ele não volta Sem tempo para enrolação 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 Corre, 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 corre Vamos Critts. Vamos? Pronto 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 Rapaz galerinha Agua é tenso hein Vamos ver agora Alavanca Guerra 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 O rolo não, só esses filhotes viram em torrinho. Odeio isso. Odeio, 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 odeio. Essa ainda é uma madeira um pouco mais grossa. Bora, 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 bora. Magia. Chugueu. Chugueu. Escapa disso aqui, moço. Chugueu. 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 Que fácil. Rapaz. Tem que ser mais difícil Bora salvar e com isso Vamos finalizar esse vídeo por aqui galerinha Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal É muito rápido para 100% gratuito E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo Youtube Quando já vir de novo por aqui A gente se vê então no próximo episódio E até lá, fui!